Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, eu tô bom e vocês vão ficar também, fuma. Apesar que vocês não devem estar bom, não. Vocês devem estar com o pé seco, seco, seco. Deve estar com o carcanhar tudo rachado, porque senão vocês não estavam nesse vídeo. Vocês estavam procurando um vídeo mais decente no meio da sua internet. Porque hoje nós vamos testar uma receita que chama Salva-Pé. A mulher até deixou escrito lá. Só use 30 minutos, que senão pode afinar demais. Querida, pois eu quero amanhecer com o produto no pé. Nem que no outro dia, na hora que eu acordar, eu esteja só com o cotoco. Parecendo só o osso, fumaça. E essa receita diz que é pra pé seco, pé rachado, pé esturricado. Aqueles pés duros, que se você correr na rua, sai pra isca. Se você decidir correr de noite, então a turma vai pensar que é uma charrete que tá vindo com a égua desgovernada pro meio da rua. Relixando, louca, doida, lucicraise. Apesar, gente, que eu vou dizer pra vocês que eu gosto do meu carcanhar seco. Porque ele serve pra eu tá coçando a perna quando eu tô deitado, quando eu vou dormir. O meu carcanhar, querida, é praticamente uma unha. Mas a gente tem que se cuidar, né, fubado do céu. Porque o meu carcanhar tá tão seco, tá tão seco, que esses dias eu fui lá no sítio da tia Elza. Daí, quando eu cheguei perto do chiqueiro dos porcos, junto com ela, que é onde a gente pega bicho de pé. Diz que os bonecos dos bichos de pé não quiseram grudar em mim. Diz que eles falaram que pra poder tá entrando dentro do meu pé, aprofundando o meu carcanhar de tão duro que tá. Eles tem que chamar uma construtora, que é pra poder tá furando com a britadeira. Pra poder abrir espaço pra eles. Que daí, no caso, morar no meu pé sairia muito caro, né. E os bichos do pé não tão com dinheiro ultimamente. Tava uma situação que se os coitados morderam o meu pé, eles iam ter que ter um plano odontológico. Que era pra poder tá fazendo uma outra dentadura pra eles. Que é moer com os dentes dos coitados. Ai, fubado do céu. Mas eu vim aqui salvar o meu pé e salvar o pé do seis. Se o meu pé fica pé de princesa, o do seis arra de ficar também. Princesa Fiona, né, querido? Mas é princesa. Então se inscreva nesse canal, fubá. Eu quero tanto que você se inscreva. Eu tô aqui salvando o seu pé cascudo. Pra turma não pensar que isso é alguma égua na ventania. Então se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você tem o pé seco. É mentira. Não, verdade. Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele traz mais gente pra cá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos arrasar o nosso pé hoje, querida. Bom, primeiro de tudo, nosso primeiro ingrediente, fubá, é uma colherinha, ó. Peguei essa colherinha aqui, ó. De pasta de dente. Eu vou fazer a receita pra um pé só. Que daí pra nós poder comparar um pé com o outro. Pra nós saber a certa verdade. Então, é uma colher cheia de pasta de dente. Tem que ser a pasta de dente branca, fubá. A dessa da mais barata. Se você achou que você ia arrasar na close-up, querida. Você pode voltar pra trás que nem o Michael Jackson. O ponto também dessa daqui é que se os coitados dos bichos de pé se aventurarem a morder seu pé. Você já tá ajudando esse com a pasta de dente com flúor. Querida, essa receita aqui é milenar. Ela é da época que o Mazzarob fazia creme pro pé com pasta de dente da Colinos. Quem já escovou o dente com Colinos, querida? Uma hora dessa não tem nem dente mais. E tá no grupo de risco. Então a mulher falou que a pasta de dente da branca é melhor. Vamos usar também, fubá, uma colher de azeite extra virgem. Mas veja se o seu azeite é extra virgem mesmo. Se ele não andou pulando a cerca de noite. Se ele não andou se envolvendo com alguma piriguete do mangue seco. Porque hoje em dia o povo tá tudo jaguara. Nem azeite de oliva escapa. E dá uma mexida, fubá, pra dar uma misturada esses dois aqui. Que a mulher falou que o azeite de oliva tem um poder anti-inflamatório muito potente. Que vai ser visto se você tiver assim com uma frieira sonhada. Também é bom pra fungo na unha. Bixeira no vão do dedo. Zóio de peixe. Pé desfalecendo. Chulé tenebroso. Micose fedida e pano branco. Meu Deus do céu, apesar que quem tem um pé numa situação dessa. Não devia tá fazendo nem misturinha caseira, né querida? A pessoa tem que ir no Ivo Pitangui e mandar fazer um pé novo. Mande fazer um 37, que pelo menos é um pé mais bonito. Cabe tudo quanto é sapato. Vamos colocar também, fubá, uma colher de açúcar. Esse açúcar aqui veio lá da casa da mãe. Que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Coitada mãe. Ela ganha a cesta básica, eu pego tudo as coisas dela. Mas é por uma boa causa. É tudo pelo bem da ciência, né fubá? E vamos colocar o açúcar aqui também, fubá. Que depois dessa receitinha, se ainda sobrou alguma bactéria, algum fungo no seu pé. Ele já lembra o açúcar, já sobe o diabetes e já estica a canela. Que a mulher disse que é bom que seja também, fubá, o açúcar cristal. Que o açúcar vai servir como esfoliante. E aliás, eu acho que foi assim que foi inventado o pé de moleque, né? Alguém tava fazendo essa receitinha aqui. Veio outra pessoa lember o pé de quem tava fazendo. Gostou do sabor e lançou o doce. Beijo, beijo. Ai, crendoos pai. E por último, fubá, nós vamos colocar aqui uma colher de glicerina. Deixa eu fazer bem certinho aqui. A mulher disse que a glicerina tem o poder de amolecer qualquer casco de cavalo que seja. Vai fazer qualquer vaca louca, sapateadeira, parecer um gato sorrateiro de tão macio que vai ficar o pé. Diz que amolece tudo mesmo, fubá. Então eu fico pensando, tome cuidado pra não pular nos seus dentes. Que se não amolece tudo os seus dentes também, você vai ficar com a boca que nem aquela rodela que ia no ratinho. Lembra da rodela, fubá? Eu adorava ela. Mas vai ficar com a boca da rodela. Boca fofa, aparecendo só o gomo da goiaba. E não é isso que nós queremos, né fubá? Bom, depois que mexeu bem, tá feito o nosso creminho aqui que vai tratar de qualquer pé. Olha só a consistência que bonita. Agora, vamos lá no outro cômodo que é pra poder passar no pé. Aqui eu não consigo mostrar pra vocês o pé, eu consigo. Deixa eu ver. Deixa eu testar meu malabarismo. Que uma vez eu quase fui contratada como a mulher borracha do circo. Mentira, fubá. Ai, dá pra passar aqui, fubá. Não precisa ir no outro cômodo, olha. Consigo passar fabulosamente. Vou arrumar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha lá, ó. Ninguém diz. Bom, vou pegar o produto aqui e passar. Começar pelo carcanhar. O carcanhar que é a parte mais dura. Tô passando, fubá, aqui com a cuia da visita. Se você vier aqui na minha casa, é com essa cuia que você vai comer, viu? Então, já fica ciente, já fica esperto. Ó meus olhos de peixe olhando pra vocês, ó. Tome cuidado que ele tem costume de piscar pra viúva, viu? Se você for viúva, você vai levar uma piscada daqui a pouco. Passe bem passadinho, fubá. E vai passar com movimentos circulares. Pro açúcar ajudar a esfoliar bem o pé. Vai só rodando a mão assim, fubá. Se você tiver o pé muito grosso demais, você roda assim, ó, que nem o peão da casa própria. Lembra, fubá do céu? Se você já tentou ganhar uma casa lá no Silvio Santo, do peão da casa própria, você tá no corpo de risco, viu? Gente, a mãe mandava carta pra tudo quanto é coisa. Era caminhão do Faustão, era peão da casa própria, era o sonho do Gugu. Não teve um que a mãe não mandou. Pergunte se é o que respondeu. A única pessoa que responde carta pra mãe é o banco, cobrando ela. Tão mão passando, fubá. Passe tudo no pé, tudo a parte afetada. Passa no pé pra curar a vaca Salomé. Passa nos dedos pra curar o boi com medo. Passa no carcanhar pra curar o boi bombar. Bom, depois de passar tudo, fubá, você vai pegar uma sacolinha. Se você tiver o pé pequeno, você pega uma sacolinha daquela que vem na farmácia. Se você tiver o pé médio, você pega uma sacolinha dessa de mercado. Se você calça de 42 pra cima, você pode pegar uma sacolinha daquela que vem na Pernambucana. Enorme, fubá. Deixa eu colocar aqui a sacolinha. Amarra aqui na canela. Olha lá, ó. E dá um nozinho aqui, ó. E você vai deixar esse negócio reagindo por 30 minutos. A mulher falou que se deixar mais que isso, o perigo gosta de esfalecer o pé. Porque é afina mesmo. Eu vou deixar 30 minutos, fubá. E já veio, espere aí. Pronto, gente. A mulher falou que era pra deixar meia hora. Mas eu deixei uma hora porque eu quero com o meu pé afino e tanto. Que de 40 eu quero sair daqui calçando 37, querida. E até sapato 36 com um pouco de manteiga entra. Deixa eu tirar o laço aqui. O laço, olha. Fiz um nó cego. Olha, o pé tá desse jeito, tudo grudento. Que nem beijo de beldo. Você já levou um beijo de beldo no rosto, você sabe do que eu tô falando. Gente, eu vou fazer a seguinte agora. Vou tomar um banho lá, vou lavar os dois pés. E vou cortar aqui pra nós comparar um pé com o outro. Pra nós ver se funcionou ou não. Quero sair daqui pisando macio, que nem beldo que encheu a cara no boteco. Espere aí. Gente, sinceramente. Pra mim não valeu uma paçoca na chu. Ai, que dor do meu coronjinho de ficar assim. Peraí. Tá amassando tudo nessa pequena. Mas olha, esse pé foi o que eu não passei. Tá duro, tá seco. Mas é o meu pé. Agora esse, que era pra tá fino. Olha de perto, gente, o carcanhar. Tá até meio esbranquicento. Não era pra tá fino? A mulher disse que era perigoso sair até o couro se usasse muito. Pois eu quero que saia o couro da língua dela. Mulher mentirosa. Meus pés tão do mesmo jeito. Olha, parece que nem passou nada. Um monte de ingrediente enfiado no nariz. Sinceramente, se eu for numa pedicure, ela passar um produto, eu voltar pra minha casa com o pé assim, antes de sair do salão eu passo uma rasteira nela pra prender. Ai, fubá do céu. Não foi dessa vez. Gente, como que pode esse povo da internet ser tão mentiroso? Ou será que é por causa do que eu não conto mentira pra vocês, é que o canal não vai pra frente logo? Alguma coisa tá acontecendo. Ou eis ou eu que tô errado. Não podem? Meu Deus, gente do céu. Mas espero que vocês tenham divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu hei de achar alguma coisa pra deixar o nosso pé decente. Nem que seja pra ouvir um dia fazer um vídeo passando um esmeril no pé. Porque eu venho, venho. Aqui embaixo tem playlist. Você tá lotado de vídeo, fubá. Dê uma erradinha, boba, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode tá com o pé que é uma casca. Você pode tá andando descalço no chão que a turma pensa que você tá de tamanco. Pelo barulho. Na reportada aí tamo junto. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.